Fala pessoal, SuperPoker de volta aqui do Best of Brasília no último dia do evento. Estou com o Alexandre Motovani, cavalito do online, que vai contar pra gente uma mão que ele jogou no High Roller. Como é que foi a mão, Alexandre? Então, era uma mão que foi no Blind 800, e o High Roller é um torneio que é muito deep, né? Tem muito espaço pra jogar e tal, e acabou sendo um pote bem grande, foi uma mão bem interessante. Eu tenho um jogador que tá na minha direita, nesse momento ele era o cutoff, ou era o botão. E ele abre pra Blind 800 e ele abre 2500. Esse era o tamanho padrão de raise dele, é um tamanho maior. E eu tenho as e dois de ouros, que é uma mão que às vezes eu vou dar call, às vezes eu vou tributar. Nesse momento eu optei pelo call. O Small Blind Folda e o Big Blind, que é o Alcione Pollerman, que já ganhou meia-vinte do SOP e tal. Ele é um jogador um pouco mais agressivo e é experiente também. Ele fez 8.800, então 2.500, call, 8.800. O cutoff foldou e eu pago. Tem um ass suited, a gente tá sem Blinds Deep, é o tipo de mão que eu quero jogar mesmo. Faz flush e etc. Aí bate o flop, bate rei 5 e 3 com duas de espadas e uma de pausa. Então eu tenho a broca, eu tenho o ass e ele continua com uma aposta de um terço do bot, mais ou menos. Esse é um board que eu acredito que a partir do momento que ele tributou, ele vai se tributar com todas as mãos que ele tributou. Então eu vou dar call, eu tenho a broca, eu tenho o ass e eu posso blefar em Streets Futuras. Principalmente dependendo da maneira que ele joga o turn. E o turn bate um 6, que é uma carta neutra. É uma carta que é um pouco melhor pra ele só pelo fato dele já ter mãos mais fortes no range. Ele tem as e rei que eu não tenho, ele tem as as que é muito difícil ter. O 6 é uma carta que é um pouco melhor pra ele e ele dá check. E aí bom, o pote tem aproximadamente 30 mil fichas e ele ainda tem 70 pra trás mais ou menos. E aí eu tenho uma decisão pra tomar no turn. Eu tenho uma decisão pra tomar se eu dou check ou se eu já começo só a transformar minha mão em blefe. E quando eu tenho o as na minha mão, eu bloqueio o par de as. E as e rei que ele pode ter decidido jogar um pouco pra trás por eu ser um jogador mais agressivo. Então eu acabei optando por apostar, eu fiz 16 e 500 em um pote que tinha uns 28, 30 mil. Ele pensou um pouco e deu call. E aí o River bate um 5 de ouros. O 5 ele não completa o flush draw e ele dobra o board. E ele dá mais um check. E agora a gente tá falando de um pote que tem umas 60 mil fichas e ele tem uns 50 mil pra trás. E aí uma coisa que é interessante é que quando o board dobra, todo mundo acaba desligando os blefs. E eu tenho alguns blefs que vão desligar mesmo. Então por exemplo, se eu decidi blefar algum flush draw no turn, eu provavelmente vou desligar. Porque os flush draws dele provavelmente vão dar check fall no turn e check fold no river. Então se eu tenho duas cartas de espadas na minha mão, é muito ruim eu blefar. Ele vai foldar menos. E acaba que eu tenho uma das piores mãos que eu tenho, mas ela ainda é uma mão muito boa pra blefar. E aí eu optei pelo all-in. E ele pensou, ficou fazendo entrevista, ficou com a fichinha na frente. Eu tava lá focado, tava respirando. E basicamente assim, a linha dele é uma linha muito de pares inferiores ao rei, né? Uma linha de tipo, de 9-9 até dama-dama, né? E etc. Então eu consegui identificar isso e fui pro all-in. Mas dessa vez deu errado. Ele acabou me dando call com um par de 8, com 8 de espadas. Que é uma mão que eu esperava que ele foldasse, né? Porque os meus blefs, eles vão estar muito nesse lado, né? Tipo, os 7 e 8 de espadas, as e 8 de espadas, 8 e 9 de espadas. Podem ser os flushes que eu continuo tentando blefar, porque tem menos valor de showdown. Mas ele acabou acertando um call e ganhando um pote bem grande. Mas tamo lá com 20 e poucos blinds e vou tentar recuperar e ter mais um bom resultado de high holder. No começo você falou que tem pré-flop que você opta por só da call e te detar. Como que você varia essas restrições? Então, depende muito da minha imagem da mesa e depende muito do adversário. Então, online, que eu tô jogando várias telas, eu geralmente uso um randomizador. Eu uso um... eu clico um botão que gera um número de 0 a 100. E se o número é mais perto de 100, eu adoto a linha mais agressiva. E se o número é mais próximo de 0, eu adoto a linha mais passiva. No live é mais uma questão de dinâmica mesmo. O cara da minha direita, ele já tava tomando umas cervejas. Eu tava atribetando ele um monte. Daí eu falei, ah cara, dessa vez eu vou dar só call. Tá certo. É isso aí galera. Mais tarde voltamos com mais informações aqui do Best Offer Brasil. Tchau. Tchau.